Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como desativar o som e a vibração do teclado aqui no seu Moto G04, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Primeiro passo, entramos no ícone de configurações, descemos pra baixo até sistema entramos em idioma e entrada e agora teclado na tela Gboard e agora preferências descemos pra baixo e aqui temos som ao tocar as teclas você pode simplesmente desativar o som ou deixar ativado e vir aqui em volume ao tocar as teclas e baixar o volume, isso aí vai ser decisão de cada um de vocês Bom, mais embaixo temos aqui retorno tátil ao tocar as teclas que seria a vibração você pode desativar a vibração ou manter ela ativada também e simplesmente vir em vibração ao tocar as teclas e baixar a vibração aqui o tanto que você quiser clicamos em ok e basicamente esse foi o vídeo pessoal se eu te ajudei por favor não esqueça do like deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento aqui no YouTube e se for possível se inscreve no canal me dando uma força aqui com o crescimento um abraço a todos e até o próximo vídeo um abraço a todos e até o próximo vídeo um abraço a todos e até o próximo vídeo